Casa comigo. Claro que eu caso com você. Uma rodada de Antártica pra todo mundo, ei! Viva tudo! Viva tudo! Dois grandes eventos esse mês, né? Casamento dos Moçolos. É a nossa festa junina. Lá na sede da ONG, caiu um balão. Tá tudo pegando fogo, gente. Dediquei minha vida toda nesse lugar e agora tá tudo acabado. Alice terminou comigo de novo. Quarta vez já, sou tetra. Falta menos de uma semana, Vavá. Tô nervosa. Ah, Lucy, todo ano você fica preocupada, cara. Os docinhos do casamento pra gente provar, Ju! Que legal! A ponte caiu! Eu acho que a gente não deve mais casar. Não tem nada que você possa falar que vai me fazer mudar de ideia. Na Fogueira. Assista em breve. Coisa boa gera coisa boa. Beba com moderação.